Eu me rendo com esse teu jeito de ser E não quero ficar longe de você Deixa eu estar do teu lado Ser teu amante amado Cuida desse teu peito bem fraco Eu vejo dor no teu olhar E eu só quero estar ao teu lado para te cuidar Tu és meu, quero vir E só quero você aqui E quando precisares eu vou lá estar E quando tu chorares eu vou te acalmar És o mundo para mim És o mundo para mim És o mundo para mim Não vivo assim